Fala galera, fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo de São Paulino. Hoje eu venho com mais notícias diárias aí, trazendo tudo o que acontece no Tricolor, tudo o que pega, todo o assunto que balançou ontem, eu trago pra você hoje de manhã e a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso Tricolor paulista. Eu tenho alguns assuntos pra gente conversar, quero falar pra você sobre o Alan Franco. Que aí, Alan Franco, venha ou não venha ao São Paulo, é um assunto que não para de ser comentado aí nas mídias, na internet, em toda a mídia de São Paulino aí. Eu tenho algumas informações pra vocês aí e já trago já. Rodrigo Nestor, e aí, essa novela chata, mexicana aí, vai, fica ou não, fica também. Quero emitir a minha opinião sobre esse assunto aí com você já já. E também quero falar, hein, sobre Elinho, hein, uma bolada chegando aí pro Tricolor paulista. E também tem um jogador aí que já, o São Paulo aceitou a proposta de compra desse jogador aí e está só esperando mais essa semana aí pra talvez desenrolar toda essa situação aí. É 6 milhões que vai entrar pro nosso Tricolor paulista aí. Mas antes de começar o vídeo, galera, gostaria muito de pedir o seu like. O seu like, fala assim, YouTube, recomendo o vídeo do garoto, porque o vídeo é bom. Também gostaria muito de pedir a sua inscrição. Se você tem intenção em nos ajudar, a melhor maneira é se inscrevendo no canal. Certo, galera? Ó, vamos lá, o primeiro assunto que eu quero falar é sobre o Alan Franco. Ontem e antes de ontem, assim que o Tietchan foi pro Atlético Mineiro, essa notícia balançou demais aí no Tricolor. O Alan Franco é um volante, teve muito destaque no futebol sul-americano e foi comprado junto ao Independiente e Del Valle pelo Atlético Mineiro. Não vem tendo muitas oportunidades no Atlético Mineiro. O Sampaoli eu gostava muito dele, mas agora ele está meio paradão lá. Mas o São Paulo não tem intenção, galera, em aumentar os custos da folha salarial. Essa foi a ideia do Júlio Casares, onde ele deu live no canal lá do Tironi. E ele disse que a intenção não é aumentar a folha salarial, é sim só contratações pontuais se houverem. Não tem a intenção em fazer contratação do Alan Franco nesse momento. Mas no futebol a gente sabe, tudo pode mudar em todo segundo. O Rodrigo Nestor, galera, o Rodrigo Nestor vem nesse imbrólico. O São Paulo já recusou diversas propostas do São Paulo. Tudo indica que ele quer sair do São Paulo. O São Paulo, o Júlio Casares disse ontem que tem intenção, que acredita na renovação com o Rodrigo Nestor. Mas eu quero dizer a vocês, vocês sabem por que o Rodrigo Nestor não acerta com o São Paulo? Porque é o seguinte, a partir do momento que ele vai ficar livre, que ele já vai poder assinar um pré-contrato, ele já não se considera mais jogador de São Paulo. Ele imagina que o São Paulo tem que comprar ele de novo, porque ele pode vender esse passe para outro time. Os seus empresários, de olho na grana, o cara fala assim, nem sei se eu vou empresariar Rodrigo Nestor no ano que vem, estou preocupado com a carreira desse garoto, não estou. Eu quero fazer dinheiro agora. Então o que acontece? O seu empresário tenta vender ele de qualquer jeito para outro clube. Por quê? Aí a gente vai falar assim, mas ele vai lá, vai ser esquecido, não vai jogar bola. Beleza, mas todo mundo vai ficar rico. O valor que eles pedem por luva vai deixar todo mundo rico. Então o que o diretor do São Paulo não falou ainda, o Júlio Casares, outras pessoas não falou, é que eles querem luva. Eles querem grana, cara. Isso não é só uma questão só de salário, eles querem grana. A gente vai ficar livre, nosso passe aí vale um milhão de euros, um exemplo. É sete milhões aí, oito milhões de reais aí. A gente quer isso, quer dinheiro, para todo mundo ficar rico e depois pensar na carreira. O importante é todo mundo ficar rico, essa é a parada, é o que pega, entendeu? Se o cara vai jogar bola bem, se ele vai dar certo no futebol, alguma coisa para frente, ninguém está interessado nisso. A intenção hoje é ficar rico, o futebol gera muito dinheiro e as pessoas não estão mais preocupadas com suas carreiras. Querem ganhar dinheiro a ponto de ficarem ricos. Esse é o meu ponto de vista sobre esses jogadores aí, inclusive o Rodrigo Nestor. Gostaria muito de saber o seu ponto de vista aí. Você vê como eu, vê diferente? Qual é a sua posição aí sobre o Rodrigo Nestor? Você gostaria de Alano Franco ou no São Paulo também? Deixe a tua opinião aí. Ó, o São Paulo alinha a venda de Elinho em 80% dos direitos federativos do Elinho por 23 milhões de reais aí para o Red Bull Bragantino. Esse dinheiro aí em breve já vai cair nas contas do Tricolor. O Red Bull tem muita grana, é um clube empresa, tem muito dinheiro, faz contratações pontuais para vendas futuras e vão comprar o Elinho, vão gastar essa grana com o Elinho, vão pagar ao São Paulo. Qual é o jogador, galera, que está para render mais 6 milhões ao São Paulo? É sim o centroavante Gabriel Novaes. O São Paulo aceitou a proposta do Red Bull Bragantino, 950 milhões de euros, aproximadamente aí 6 milhões de reais. O São Paulo aceitou a proposta, o Red Bull Bragantino tem um embrulho agora que precisa ele acertar, dar alguma coisa para o Bahia para que a rescisão com o Bahia seja imediata e ele possa vir ao clube de Bragança Paulista. Porém, no contrato que o São Paulo fez entre São Paulo e Bahia, existe uma multa recisória, multa recisória não, uma opção de compra. E essa opção de compra é 1 milhão e 100 euros, que vai chegar em torno de 7,3 milhões de reais se o Bahia quiser ficar antecipadamente aí com o Gabriel Novaes. Provavelmente, o Bahia não vai cobrir essa oferta, o São Paulo aceitou a oferta, agora só fica guardando esse pedacinho para que o Gabriel Novaes se transfira já do Bahia para o Red Bull Bragantino e faça parte do Red Bull Bragantino. Tudo indica que isso vai acontecer nos próximos dias aí. Galera, tem alguns salves para deixar para vocês aí? Gostaria de deixar um salve aí para os nossos ADMs, Adriano Monstro, para o Maurício de Piracicaba e para o Fábio Tricolô, a gente esteve na live ontem no canal dele com o Aloysio Chulapa, o grande centroavante do São Paulo aí. Participamos com ele ontem, foi muito satisfatório estar com o Aloysio Chulapa. Para o Isaías Menezes de Tanhaém Paulista, para o Silvio de Jardim, Cogara de São Paulo, para o Nilson Correia, para a Lucie Camargo, para a Sônia Lima, para a Maria Augusta, para o Edmilson Júnior, para o Alexandre Bispo e todos os seus grupos de São Paulinos do WhatsApp, para o Toninho Francisco e para o Gabriel Brandão. Galera, eu peço também que vocês orem por minha mãe, como vocês sabem, ela está em estado muito grave, o meu irmão já está se recuperando bem, graças a Deus. Peço que vocês continuem as orações e também quero deixar uma mensagem a vocês, galera. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele, e nele eu confiarei, eu confio no Senhor. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Abraço. Antônio Gomes, canal Papo de São Paulino.